O acidente envolveu o Fiat Palio e a motocicleta Honda. A colisão aconteceu no cruzamento da rua Marginal Manel Ramires, no Parque Industrial 3, nas proximidades das indústrias de estofados à margem da rodovia PR-323. A batida causou danos em ambos os veículos e ferimentos na condutora da moto. A condutora do automóvel Fiat Palio, Bruna Carmen Cardoso, conversou com a nossa equipe e deu detalhes de como aconteceu o acidente. Eu estava vindo para ir trabalhar, depois que a gente atravessa aquela lama ali, a gente vem devagar por medo de atolar ou de sujar o carro. Então eu estava vindo e estava um monte de carro atrás de mim também, aí eu dei seta para entrar. Aí no que eu dei seta para entrar, a menina de moto veio correndo e bateu na porta do meu carro. A gente estava indo no mesmo sentido, ela estava indo trabalhar lá na Ellen e eu virei para ir trabalhar aqui na Amaflex. Aí foi onde pegou na porta do meu carro e ela saiu. Ainda de acordo com a condutora do Palio, a mulher que pilotava a motocicleta, identificada como Ivone, sofreu alguns ferimentos pelo corpo e na cabeça. Machucou um pouquinho a cabeça, ralou um pouco o rosto, porque na hora da pancada, acho que o capacete voou da cabeça dela e ela foi com o rosto ralando no chão. Conseguiu conversar com ela? Não, 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 porque ela não falava, não conseguia falar muito porque ela sentia muita dor. Mas depois que o Samu chegou, aí eles foram conversando com ela e ela foi conversando também. Foi um susto que foi um pouco grande. Sim, na hora foi um susto enorme, né? Nunca tinha acontecido nenhum acidente comigo, mas fazer o quê? E não trabalhar é uma situação como essa, difícil, né? Sim, muito.